O que é isso aqui? Ah... Olha lá, olha lá. É um copiário. Ah, está pro ano. Isso aqui é a estratégia. Atenção. É um copiário. Atenção. Atenção. É um copiário da sua parte. Não, não. Vem, vem. Vem. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai, vai. Não. Não. Vem, não, não, não. Não, não, não. Vem, vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai, vai. Tchau, tchau, tchau.